Só uma tocada, meu grande presente, tá aí Você chegou tão de repente Meu mundo mudou quando eu estava carente Seu jeito meu me apaixonou Meu grande presente você me conquistou Você chegou tão de repente Meu mundo mudou quando eu estava carente Seu jeito meu me apaixonou Meu grande presente você me conquistou Estrela minha vem me guiar Menina bonita me faça voar Escute o coração que quer te amar Todo dia, toda noite é você O meu sonho mais lindo de viver Pra você entrega o meu coração Sentimento, luz, paz e emoção O meu sonho mais lindo de viver Pra você entrega o meu coração Sentimento, luz, paz e emoção Você chegou tão de repente Meu mundo mudou quando eu estava carente Seu jeito meu me apaixonou Meu grande presente você me conquistou Estrela minha vem me guiar Menina bonita me faça voar Menina bonita me faça voar Menina bonita me faça voar Escute o coração que quer te amar Todo dia, toda noite é você O meu sonho mais lindo de viver Pra você entrega o meu coração Sentimento, luz, paz e emoção Todo dia, toda noite é você O meu sonho mais lindo de viver Pra você entrega o meu coração Sentimento, luz, paz e emoção Todo dia, toda noite é você O meu sonho mais lindo de viver Pra você entrega o meu coração Sentimento, luz, paz e emoção Sentimento, luz, paz e emoção